Olá meus amigos, com a graça de Deus estamos aqui hoje para mais um vídeo do canal e dessa vez estamos colhendo uma cama queimada, trabalhando com o Valtra BH185i e eu vou passar para vocês algumas dicas de como trabalhar com o trator na coleta mecanizada de cama primeiramente aqui estamos em um plantio duplo alternado, então para entrar no carregamento a gente pula a rua que está a colhedora, pula mais uma, ou seja, entra na terceira rua após a colhedora e isso não tem reino plano, em questão do sincronismo entre trator e colhedora a gente começa carregando, coloca uma marcha ali, vê que está caindo cana no meio do VT o colhedor não falou nada para você, você mantém essa velocidade e deixa aqui e o colhedor faz a carga, ele reduz a velocidade, aumenta, ele trabalha com o elevador e vai fazendo a carga no seu VT, não fica adiantando o trator, nem atrasando, isso aí atrapalha o colhedor a estar fazendo o fechamento da carga ali no transbordo se você só para na hora que ele buzinar, que ele vai passar para outro VT isso aí é um sincronismo correto, você trabalha sempre olhando para o colhedor, dando uma olhada como que está o terreno, avisa ele sobre algum obstáculo que ele está vendo a frente que ele possa não estar vendo, um buraco, uma pedra, um toco tem que ser unido, é um sincronismo trator e colhedor aí ele terminou a carga do segundo VT, ele buzina e ele vai passar para o primeiro aí, vai passar para o primeiro transbordo, vai começar a carregar cana queimada pessoal, nossa cana queimada, vai colher cana queimada, suja o maquinário inteiro e a poeira, olha só isso aí a gente estava trabalhando na cana crua, ocorreu um incêndio e a gente está tendo que tirar essa cana o mais breve possível para não estar dando perda de qualidade nessa cana, reversão de sacarose, aumento de fibra e por aí vai questão do pisoteio como já foi falado no vídeo anterior, está sempre tomando cuidado com o pisoteio para evitar estar fazendo pisoteio na solteira da cana porque isso aí pode gerar grandes perda de TCH no próximo corte quando se tem o auxílio do preoto automático ele tem que estar caprichando o máximo possível ali na mão para estar evitando esse problema em exceção pessoal, quando você vai tirar uma bacia, uma curva, costa de curva daí você às vezes, quase 100%, você fala isso por experiência própria você tem que dar uma reconsiderada questão do espaço entre colhedor e trator quando você está tirando uma bacia, a máquina fica muito pensa você tem que entrar um pouco mais longe mesmo que às vezes você tenha que pisar um pouco a sua queira isso aí é aceitável, isso aí é aceitável no controle de qualidade da usinha você está evitando acidente se você entra muito junto com a colhedora se o colhedor está tirando uma bacia se ele entra muito junto às vezes mesmo o colhedor tirando um elevador ainda corre o risco do trator estar ficando muito próximo do divisor de linha então você está causando um atrito entre o divisor de linha e o trator em consequência, ele está causando um dano no equipamento então você pode entrar longe e trabalhar uma distância segura da colhedora mesmo que tenha que às vezes pisar uma rua mas nessas situações extremas é aceitável isso mesma coisa quando a colhedora está nas costas de curva você tem que trabalhar bem próximo a ela porque ela está em um ângulo então tem que trabalhar bem próximo para não estar caindo cana fora do transbordo às vezes também você tem que pisar uma rua nessas situações mas como eu já disse, é aceitável dentro dos padrões de qualidade mesmo em locais que tem piloto automático você não consegue andar no piloto automático quando você está trabalhando nessas situações daí você desliga o piloto e vai na mão desliga o piloto e vai na mão para estar evitando um acidente ou então a perca de cana como cair cana fora do transbordo mas voltou no terreno normal acabou de tirar a curva, acabou de tirar a bacia volta de novo no capricho ali evitando pisoteio e caprichando ao máximo se tiver piloto automático, liga o piloto automático e continua o serviço como anteriormente se você não é inscrito no nosso canal vai lá e faça sua inscrição ativa o sininho das notificações que toda semana você será notificado quando postarmos vídeos novos em questão da aceleração manter uma aceleração ali 1500, 1800 vai trabalhando com as marchas de trator para estar fazendo uma economia de combustível e em questão de manobras evitar manobrar fechado para o lado dos pistões se você for manobrar para o lado dos pistões fazer uma manobra aberta em alguns casos tem transbordos ali que não tem um alongador no cabeçalho e quando você faz uma manobra fechada ali do lado esquerdo ocorre um atrito entre o pistão e outro um pistão de um VT com o pistão do outro ele causa uma avaria ali pode até perder o pistão se você for fazer uma manobra dessa faz com manobra aberta ou então de preferência manobras à direita outra coisa importante segura o volante do trator apenas com uma mão desse jeito você tem o maior controle da máquina evita de estar fazendo zigue-zague no eito isso ali atrapalha muito você está fazendo o carregamento dos transbordos atrapalha você estar mantendo o trator alinhado na rua evitando pisoteio e esse trator aí, esse Valtra ele, o sistema de câmbio dele é de, com dois grupos de, duas caixas de câmbio sendo que uma caixa é das marchas primeira, segunda, terceira e quarta e o outro grupo são das caixas caixas L, que significa lenta M, a média H, a alta e a caixa ré sendo que em cada grupo tem 4 marchas totalizando assim 12 marchas à frente e 4 a ré aí agora eu saí no carregador eu vou fazer uma manobra para o lado do pistão mas eu vou fazer uma manobra aberta ele vai encostar diretamente ali na na fila de descarregamento vai estar aguardando o caminhão aí a manobra aberta não corre o risco de estar ocorrendo um atrito entre o pistão e outro sempre que parar o trator deixa o trator engatado freio de mão puxado e se tiver um calço aí coloca um calço nas rodas do trator para estar ajudando ainda mais na segurança aí ó troquei de marcha estou em 2ª M agora 3ª M e 4ª M a Godoaco do Gritura agradece a todos vocês que estão assistindo nossos vídeos Deus abençoe cada um de vocês um grande abraço e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo